Vamos falar sobre esse assunto com o Théo Cury, nosso analista lá em Brasília. Tudo bom, Théo? Bom dia pra você. Tudo bem, Carol. Bom dia. Boa sexta-feira. Pois é, né? Ela chegou, enfim. Bem, Théo Cury, vamos falar sobre esse assunto que está movimentando, como mostramos na reportagem da Luciana, o Executivo, o Legislativo, os dados do Banco Central chamando muita atenção para esse tema e também está movimentando o Judiciário. Lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux já convocou uma audiência pública justamente para discutir o impacto. das apostas esportivas online, impactos diversos, Théo. Aí a gente está falando de saúde e também de economia. Exatamente. Essa foi uma decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo, tomada no âmbito de uma ação que foi apresentada pela Confederação Nacional do Comércio, pela CNC. A CNC acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que o STF declare a inconstitucionalidade da lei que foi sancionada no ano passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aprovada pelo Congresso Nacional e que regulamenta o mercado de apostas esportivas online no Brasil, o mercado das bets. A CNC diz, entre outras coisas, que há um prejuízo para a economia, mais especificamente para o consumo e para o endividamento das pessoas que prejudica e tem um impacto negativo no consumo e que o mercado das bets no Brasil, da forma como está, aumenta o endividamento das pessoas, uma crítica já feita pelo presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, e que tem um impacto também negativo, maléfico, na saúde das pessoas. Então, com base nesses três argumentos, principalmente, primordialmente, a CNC pede que o Supremo declare a inconstitucionalidade dessa lei. O ministro Luiz Fux foi sorteado relator e é responsável por analisar esse processo. Mas antes de tomar qualquer decisão, o ministro ontem decidiu o seguinte, ele falou, olha, vamos fazer uma audiência pública com especialistas, órgãos governamentais e entidades da sociedade civil para discutir e ter um embasamento técnico para essa discussão. Então, foram convocados ministérios do governo, como o Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Fazenda, foram convocados Tribunal de Contas da União, Procuradoria-Geral da República, Senado Federal, Câmara dos Deputados e uma série de entidades, inclusive, do Mercado Nacional de Apostas Esportivas Online para discutir os impactos das bets na vida das pessoas, principalmente nesses pontos de economia e de saúde. Depois disso, o ministro vai analisar o caso, vai tomar uma decisão. Essa análise vai demorar ainda para acontecer isso, porque essa audiência pública que foi marcada pelo ministro Luiz Fux, ela só vai acontecer no dia 11 de novembro. Carol, então, ainda tem chão pela frente. Até lá, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União devem se manifestar ao ministro, mostrando o posicionamento delas com relação a esse pedido da CNC, mas, de qualquer forma, deve haver uma discussão só em novembro, no dia 11, e às 10 horas da manhã, lá no Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de discutir os impactos de maneira técnica, as questões técnicas envolvendo o impacto das bets, tanto na economia quanto na saúde das pessoas. Até lá tem muita discussão, que o Teo Cury vai estar de olho. Até já, Teo. Até.